Não conseguimos fazer um bom jogo, é mérito deles, conseguiram marcar firme nossa saída de bola, não conseguimos impor nosso jogo, mas agora é pensar no Internacional, não tem o que fazer mais. Já passou esse jogo, 24 horas, como o professor fala, já temos um jogo muito importante sábado e precisamos fazer um bom resultado em casa. É claro, veio de algumas boas partidas aí desde a chegada do Tite, é um treinador que tem me dado confiança, mas eu queria ressaltar mesmo o nível de concentração que a gente entrou hoje aqui, jogamos contra uma das melhores equipes, não só do Brasil, mas da América do Sul, aqui do Palmeiras é uma equipe muito qualificada, dois jogos atrás eles vieram aqui no Rio, ganharam do Botafogo de virada, depois está perdendo 3x0, se eu não me engano, foi um partido muito difícil, e hoje eu fui feliz em ajudar a minha equipe, e como eu falei, vem uma crescente muito boa aí, tenho tido essa sequência, agora aproveitar, desfrutar, porque eu estou obcecado em fazer um bom trabalho, para me voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro como eu fui há alguns anos atrás. Como você é? Segredo. Segredo? O foguqueira. O foguqueira. Eu já disse, o futebol brasileiro é um desafio para qualquer treinador que venha aqui, e quer ele seja português, argentino, brasileiro, vocês sabem o quanto difícil ele é, e é difícil por tudo, tenho uma imprensa super exigente, uma imprensa que é difícil de agradar, uma imprensa que cobra, uma torcida também que cobra, um campeonato extremamente exigente, de jogos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias estás a jogar, a viajar, e isso desgasta, eu já disse mais que uma vez que adoro o Palmeiras, adoro as pessoas que trabalham no Palmeiras, adoro ir trabalhar para o Palmeiras, mas o campeonato brasileiro faz e começa já, por exemplo, isto acaba dia 7, está previsto para dia 3 ou 14 ou 15 começar já a competir outra vez, isto tudo deixa marcas, isto deixa marcas, deixa marcas físicas, deixa marcas psicológicas, as pessoas não querem saber, querem a jogos, querem a fatorar, eu saio e digo assim, pois, mas é por causa desse fatoramento que os jogadores e os profissionais também ganham mais. Depois de uma época desgastante como foi a nossa, depois de tantos jogos como há, estamos a entrar numa fase crucial e vai ter agora uma paragem, pelo menos vai parar quase 15 dias, bem numa sequência, eu não entendo isto, eu não entendo, é uma falta de organização absurda, eu não entendo, agora vamos parar, vamos jogar no sábado e depois vamos parar quase 15 dias, eu não entendo, sinceramente eu não entendo, tenho muita dificuldade em aceitar, mas sempre foi assim, portanto nós estamos a 5 jogos do fim e vamos ter uma paragem de 15 dias, não sei o que é que vai acontecer com essa paragem, não sei se vai ser melhor para nós, se vai ser melhor para o Flamengo, se vai ser melhor para o Grêmio, se vai ser melhor para o Brangantino ou se vai ser melhor para o Botafogo, mas é o que é, sempre foi assim, portanto isso não vai mudar, não sei o que vou mudar, mas posso ter a minha opinião como todos têm e posso a dar e dou-a no sentido de construção para uma melhoria, se quiserem ouvir, se não quiserem, também não tem problema nenhum, é só não passar imagens, eu faço aquilo que eu penso e digo aquilo que eu penso com um único intuito, mesmo as minhas críticas, que alguns possam não gostar ou possam não entender, eu quando as faço, faço só com os meus jogadores, quando os meus jogadores entendem, quando eu sou exigente com eles, quando eu cobro deles, eu só tenho uma intenção, é que eles sejam melhores, essa é a minha única intenção, se conseguirem perceber isso, conseguem perceber o Obel, se não conseguirem perceber isso, eu não vou ficar chateado, porque cada um é livre de pensar da forma que quiser, mas eu acho que o lado mental e o lado físico, porque tens que recuperar os teus jogadores, vai ser fundamental para esta reta... Possível saída... Vamos ver, disse que o Silva é vermelho, e se tem dois. O Silva é vermelho, hein? Então, vermelho. Vermelho, tá? Não, apapou-lhe com o vermelho. Mas tem que saber o porquê que ele picou vermelho, tá? Docks, o cara, ele falou. Docks. Só a morte é cá. Ok, 16,50. Vou te dar a câmera 1. Vamos ver o que é esse, Dockso? A 16,50 o Paulo... Ah, 16,50... Aí, perfeito. Pode entrar no atendimento, né? Para mim, Docks, confirmado. Os defensores todos vencidos, ele era o último defensor, esse defensor estava fora da disputa, essa bola ia ficar clara para esse jogador vermelho, seguir e progredir com... Tinha muita distância, mas os defensores estavam muito atrás. Esse estava muito longe. Ele teria o domínio e a velocidade da bola estava com ele muito grande. Esse está muito atrás e esse está muito lateralizado perto da linha de fundo, correto? Vamos confirmar. Ele tinha velocidade para chegar no gol primeiro do que os defensores, para mim, tá? Para mim, eu concordo também com o Dockso. Verifico os app, tá? Não tem impedimento, porque está no seu próprio campo de defesa, mas vamos voltar. Eu também concordo com o Dockso, viu? 16,50. Vamos ver só a retomada. Vem de lateral. E aqui está. Olha a distância que estão os defensores. Ele tem um campo todinho para enfrentar o gol. Para mim, ele teria velocidade para chegar no gol.